Glória a Deus, boa noite queridos, sempre bom estar aqui com vocês, trazendo a palavra, esse pessoal da quarta-feira é o pessoal que está sempre muito afim de experimentar de Deus, sai de casa, enfrenta trabalho, enfrenta trânsito e vem buscar o Senhor, quando estão com sede de Deus aí, glória a Deus, eu sinto que existe uma graça hoje de Deus nesse lugar para que coisas sobrenaturais aconteçam aqui, se você veio para aqui só esperando uma coisa assim, mesmo de sempre, você veio no lugar errado, porque aqui Deus quer atuar e fazer coisas diferentes hoje na sua vida, eu creio em milagres criativos hoje de Deus nesse lugar, Deus é um Deus criativo e gosta de fazer coisas criativas para nós, abre essa Bíblia em Mateus capítulo 10, eu sei que é um culto de gratidão, quantos a gente são gratos a Deus aí? Ok, então agora vamos para a mensagem aqui que não tem nada a ver com gratidão, vamos falar de outra coisa que Deus tocou no meu coração, a palavra de Deus vai tocar o seu coração, estamos gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito, mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor não para de fazer, o Senhor está sempre fazendo, e a palavra do pastor Filipe aqui na intercessão caiu como uma luva com a palavra que a gente vai trazer hoje à noite, e o tema dessa mensagem é o poder sobrenatural do Evangelho, eu quero falar com vocês hoje sobre o poder sobrenatural do Evangelho, amém? Mateus 10, 1 diz assim, assim, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridades para expulsar espíritos imundos e curar doenças e enfermidades, curar doenças e enfermidades, se você for para o verso 7, ele diz assim, por onde forem preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça, agora vai para Mateus 28, Mateus 28, verso 18, Mateus 28, verso 18, complementa essa ordem de Jesus, diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, então Jesus tem toda a autoridade, quantos aqui entendem que tem um outro alguém que fala bastante por aí, mas não tem nenhuma autoridade, só Jesus tem toda a autoridade, amém? Só Jesus tem toda a autoridade, ele diz, foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra, portanto vão, a implicação é que agora Jesus tem a autoridade para comissionar os discípulos deles a fazer o que ele faria, ele diz, eu tenho autoridade, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então no verso 20, Jesus comissiona os 11 discípulos restantes, ele diz, façam discípulos de todas as nações e ouçam com cuidado isso, ensine-os o que eu ensinei, ensine-os o que eu ensinei. Quando ele os ensinou? Mateus 10, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Sabe, queridos, existem alguns que acreditam que as coisas que aconteceram no Novo Testamento aconteceram apenas para o Novo Testamento, aconteceram apenas para aquele momento e o Espírito Santo morreu junto com o último apóstolo. E hoje o nosso único ministério é proclamar perdão de pecados para as pessoas irem para o céu e pronto, acabou. Essa é uma mensagem muito perigosa, na verdade é tão perigosa que os jesuítas quando chegaram no Brasil começaram a pregar o perdão de pecados para os índios aqui na nossa terra e os índios ouvindo falar de perdão de pecados e de céu começaram a se suicidar porque eles entenderam que era melhor ir para o céu do que ficar aqui nesse lugar, já que o céu era um lugar tão maravilhoso. Mas o evangelho do reino de Deus, ele contém o evangelho do perdão de pecados, mas o evangelho do perdão de pecados não é a única notícia do evangelho do reino de Deus. O Senhor Jesus disse, saiam por aí e preguem a boa notícia. E qual era a boa notícia? O evangelho, qual era esse evangelho? O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E Jesus diz, olha, quando vocês saírem para fazer discípulos, eu quero que vocês ensinem para os seus discípulos e eu quero que os discípulos dos seus discípulos nos ensinem para os discípulos deles tudo o que eu tenho ordenado. Exatamente tudo o que eu fiz, eu quero que seja passado para frente. Eu quero que seja ensinado para os outros. E o padrão, queridos, nunca foi feito para ser mudado. Quando lemos Mateus 10 e quando o pregador leu Mateus 10, bate no nosso coração uma coisinha esquisita que é como se fosse assim, o pastor está falando de uma coisa muito distante de mim. O pastor está falando de uma coisa que eu nunca vou conseguir alcançar. Essa coisa de curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem mortos e expulsem demônios, isso é coisa para os pastores. Isso é coisa para líder de célula, mas para mim não. E a gente tem esse sentimento porque o padrão de Jesus vem sendo mudado desde o dia em que os últimos apóstolos morreram. E a gente sofre esse efeito. Sabe, queridos, uma vez um pastor renomado começou a construir um templo novo para a igreja dele. E ele contratou uma empreiteira para fazer isso. E essa empreiteira fazia todo o trabalho de forma que eles não precisavam de voluntários. Mas o pastor estava incomodado porque ele queria ajudar de alguma forma. E ele disse, olha, vocês têm que me deixar ajudar de alguma forma. E ele tanto perturbou o dono da empreiteira que o dono da empreiteira disse, olha, tá bom, nós vamos embora hoje às sete da noite. E nós precisamos para amanhã cem pedaços de caibro de madeira de dois metros e quarenta. Você pode cortar esses cem pedaços para nós. E o pastor ficou muito feliz. Até que, enfim, eu vou conseguir ajudar na obra da minha igreja. E eles foram embora, o pastor ficou sozinho lá na obra. Ele pegou um pedaço grande de madeira, pegou a trena e começou, mediu o primeiro pedaço com a trena e cortou o primeiro pedaço. E com aquele primeiro pedaço, ele botou em cima de outro pedaço de madeira, pegou um lápis, traçou uma linha do lado e cortou o segundo pedaço. E ele pegou o segundo pedaço, botou em cima de outro pedaço de madeira, pegou um lápis, passou a linha do lado e cortou o terceiro pedaço. O que ele não percebeu é que toda vez que ele fazia isso, aquele risco que ele fazia, fazia a madeira seguinte ser dois milímetros maior do que a anterior. O que para dois, três, cinco pedaços não faz a menor diferença. Mas ele cortou cem pedaços de madeira. E no final, o último pedaço de madeira tinha 20 centímetros a mais do que o primeiro. E sabe, queridos, por dois mil anos, a igreja do Senhor Jesus tem se comparado com a geração anterior, quando na verdade ela devia se comparar com o padrão original de Jesus e não com a igreja que ficou para trás. E muita gente fica falando, a minha igreja é do meu pai, a igreja da minha avó era diferente, lá a gente fazia assim e você não foi chamado para se comparar com a geração anterior. Você foi chamado para se comparar com o padrão que Jesus estabeleceu. E o padrão é o padrão original e perfeito. O evangelho puro de Jesus é completo. E eu vim aqui nessa noite só para tentar provar para vocês que o evangelho de Jesus tem poder sobrenatural. O evangelho de Jesus tem o poder sobrenatural. Vejam, queridos, Marcos 16, 20. A palavra de Deus diz no último versículo do evangelho de Marcos que os discípulos, obedecendo a Jesus, saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. Como que o Senhor cooperava com eles? Confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Vejam, amados, confirmando-lhes a palavra. Confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Milagres através das suas mãos não são para confirmar a sua identidade. Milagres através das suas mãos são para confirmar o evangelho. Milagres através das suas mãos são para validar como se Deus estivesse assinando embaixo e dizendo para você que a palavra da verdade, quando você diz Jesus Cristo é o caminho, a verdade é a vida, Deus fala assim, eu concordo, aqui estão os sinais. Quando você diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Espírito Santo diz, é verdade, aqui estão os sinais. Aqui estão os milagres, aqui estão as maravilhas. Acompanhada com a mensagem da verdade, vem os sinais de Deus. Acompanhada com a mensagem do evangelho, vem os milagres do Senhor. Não é à toa que o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 1, no verso 6, ele disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho porque ele é o poder de Deus para a salvação. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Sabe, esse evangelho nunca me deixou envergonhado. Sabe, esse evangelho nunca me deixou com a cara grande. Esse evangelho é o poder de Deus. Toda vez que eu proclamei, toda vez que eu me coloquei como um servo do Senhor, anunciante da boa notícia e disse, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está perto, é chegado o reino de Deus, o Espírito Santo sempre corroborou com sinais e maravilhas. Eu nunca fui envergonhado. Sabe, queridos, muita gente tem receio de abrir uma célula na sua casa, de falar do evangelho, de ter um grupo de evangelismo, de fazer um discipulado. Eu quero te dizer, se você não obedecer o mandato de fazer discípulos, dificilmente os sinais te acompanharão. Dificilmente. Quando você obedece, a autoridade vai com você. E o poder vem junto. É autoridade e poder. Autoridade e poder. Salvação. É o poder de Deus para a salvação. Essa palavra, no grego, é soteria. Ela tem três significados básicos nela. Essa palavra inclui em seu significado, libertação, cura e, obviamente, o perdão. Quando Jesus traz o evangelho do reino, é o poder de Deus para a libertação, cura e perdão de pecados. E nunca foi idealizado para ser de forma separada. É por isso que eu não aceito esse negócio de culto, de cura e libertação. Porque todo culto, quando Jesus está presente, é culto de cura e libertação. Todo culto. Onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Se Ele está ali, Ele liberta os cativos. Ele cura os doentes, os enfermos. Porque ali Ele está. Veja, queridos, no evangelho de Mateus, Jesus disse assim, quando Ele começou a ensinar a oração, que nós chamamos de oração no Pai Nosso, lá pelo final da oração Ele diz assim, livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. E a palavra mal, claro, ela veio se referindo a atividades pecaminosas, mas ela vem de uma palavra cuja raiz significa pobreza, escassez. Que gera uma palavra, que vem de outra palavra que tem a raiz, que significa dor. Então, é interessante, porque há três níveis de uma única palavra mal. Pecado, dor e escassez, pobreza. E a limpeza redentora de Jesus veio para varrer todo o mal, abrangendo todas essas três esferas, todas essas três áreas. Afinal de contas, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E sabe de uma coisa? A justiça lida com o problema do pecado. A paz lida com o problema dos tormentos, da escassez. E a alegria, todo mundo diz que a risada é a melhor medicina, lida com o problema da cura. Aqueles que precisam de cura, Deus tem alegria para você. Aqueles que vivem em escassez e em tormentos, Deus tem paz para você. E aquele que ainda não conseguiu se libertar do poder do pecado. A justiça de Deus vem sobre você. O reino de Deus é acerca desse evangelho triuno, capaz de impactar a pessoa por inteiro. Nunca foi intenção, querido, que apenas fôssemos perdoados para poder ir para o céu. Era, na verdade, para sermos pessoas transformadas para que pudéssemos ser modelos, ilustrar e demonstrar o mesmo evangelho que Jesus carregou e pregou aqui nessa terra. E é por isso que Ele te transformou. Ele te transformou para que você seja fiel testemunha dEle. Tudo que Jesus fez, Ele diz, você também pode fazer. Aliás, fazer até mais. Aliás, fazer até mais. Que caminho é esse onde você vive o sobrenatural de Deus? O caminho da proclamação da boa notícia. O caminho da proclamação do evangelho. A pessoa que tem em sua boca o natural proclamar, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, o reino dEle está próximo, ou seja, o reino dEle está ao teu alcance. Um passo de fé e todo o reino dos céus vem sobre você. E quando você faz isso, quando você se coloca nesse lugar de obediência, fazendo discípulos, levando a mensagem, o poder de Deus vem com você. os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles. Cooperava confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Repara, os sinais não acompanhavam eles, os sinais acompanhavam a palavra. os sinais, os sinais acompanham a pregação do evangelho. A pregação do evangelho. A pregação do evangelho vem com ela sinais e maravilhas. para viver uma cultura de milagres. Uma igreja precisa entender não apenas na figura do seu pastor, dos pastores de rede, dos líderes, dos supervisores, mas uma igreja como família de Deus precisa entender que para termos sinais em abundância, milagres em abundância, precisamos ser o povo missionário, o povo proclamador, o povo que anuncia a boa notícia. Aí sim os sinais vêm. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quanto mais ousada a sua mensagem, quanto mais ousado o seu sermão, mais fortes serão os sinais que te acompanharão. Uma mensagem covarde traz avanços tímidos. Tímidos é o poder de Deus na salvação. Você precisa entender isso. Você quer milagres na sua vida, quer milagre na sua família, você quer milagre na sua história, no seu trabalho, você quer viver o sobrenatural de Deus, sobre você. Você precisa entrar num lugar de obediência, levar a mensagem a boa notícia. Conformosos são os pés dos que anunciam boas novas. Boas notícias. Você tem boas notícias para falar, fale. Boas notícias para falar, e é tão fácil esquecermos, deixarmos para lá. eu estava um dia na quadra lá do meu condomínio, arremessando umas bolas na cesta de basquete. Minhas crianças brincando junto comigo, chegou um menininho e eu disse para eles, vai lá brincar com o menininho. Eles foram brincar com o menininho. O menininho estava acompanhado de um avô, do avô dele. E o avô foi chegando devagarzinho, devagarzinho, quando o vídeo estava do meu lado, eu puxei assunto. E começamos a falar. Falamos da vida, falamos das crianças, ele contou uns problemas que ele tem, da neta dele, e eu estou conversando e conversando e conversando. E já que eu não tomei vergonha, a minha filha veio de lá. E ela chegou no meio de nós dois e falou assim, ô pai, você não vai convidar ele para a célula, não? E ele falou assim, o que é célula? Eu falei, meu Deus, eu estou aqui conversando um tempão com esse camarada. Ele está abrindo o coração dele, falando para mim dos problemas dele. E eu estou igual um bobão falando assim, é mesmo, né? Pois é, não é mole não. E às vezes, querido, a gente está num caminho de contemplação, perdendo as oportunidades, as pedras clamam, as pedras clamam. E você pode ter certeza absoluta, porque essa palavra é a verdade. na hora que você começar a falar da palavra, do evangelho, da boa notícia, daquilo que te transformou, daquilo que mudou a sua história, milagres acontecerão na sua vida e na vida deles. E você vai ter história para contar, vai parar de contar a história dos outros, que você viu na internet, do videozinho que te mandaram, a história vai ser sua, porque você foi lá e disse. eu entendo que a primeira vez o coração palpita, você fica nervoso, morre de vergonha, mas daqui a pouco você vai ver que isso é natural, você fala naturalmente da verdade, você fala naturalmente da verdade, na verdade, sabe o que a gente precisa? De ousadia, de ousadia, fé ousada, você quer entender o que é ousadia? Vai para Atos capítulo 4, quando você vai para Atos capítulo 4, esses cristãos aqui nos dão uma lição de ousadia, uma lição de ousadia, mas daquela para gravar para sempre. Atos capítulo 4, verso 29, veja só o que esses cristãos fazem. O que está acontecendo aqui? Qual o contexto desse texto? Pedro e João tinham sido presos, porque eles tinham curado um paralítico na entrada do templo, na porta formosa. Eles foram presos, foram levados para prestar depoimento perante o sinédrio. e aí depois de muita discussão no sinédrio, eles foram liberados. E quando eles foram liberados, eles foram liberados com um aviso. E o aviso do sinédrio foi o seguinte, nós vamos liberar vocês, antes vamos dar uma boa surra em vocês. Deram a surra neles dois, daquelas de ficar a marca nas costas, e disseram para eles assim, não preguem mais o nome desse homem, não curem mais ninguém em nome dele, não façam nenhuma dessas coisas que vocês estão fazendo. Tá? Tá ok? Eles viraram as costas, saíram da prisão e foram direto para uma reunião de oração. E quando entraram na reunião de oração, a oração daquele povo e Pedro e João estão juntos, é essa aqui. agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Querido, pense a respeito disso. Deus, tome nota das ameaças dele. Eles acabaram de sair da prisão, foram libertos, agora estão orando, foram ameaçados, então eles vão direto para aquela reunião de oração e o que eles oram? Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ou seja, com toda ousadia. Com toda ousadia. Eles já tinham sido usados no capítulo anterior em pregar com ousadia. Mas sabe o que eles estão pedindo aqui, queridos? Eles estão falando assim, Senhor, sabe aquela ousadia que nos colocou numa enrascada no capítulo anterior? Dá mais para a gente agora. Sabe aquela ousadia que nos colocou presos e nos fez levar uma surra? Pois é, nós queremos mais. Nos coloque acima dos problemas. Acima dos problemas e nos dê toda a ousadia. Porque o inimigo vai terminar sem energia e fugir uma hora. Uma hora o diabo foge, mas Jesus nunca fica sem energia. O diabo tem limitações. Jesus não tem limitações. Não tem limitações. Nos dê toda a ousadia para proclamar a tua palavra. Ouçam. Enquanto ele estende as mãos para curar, os sinais e maravilhas acontecem através do nome que é proclamado. O nome mais poderoso que existe. O nome de Jesus. Quando Pedro e João explicam por que o paralítico foi curado, sabe o que eles dizem? A fé no nome curou esse que vocês veem com saúde perfeita. A fé no nome. O nome de Jesus é poderoso. Amém? E quando você proclama um nome poderoso, ele vem com sinais e maravilhas. Então nessa passagem nós temos Deus confirmando a palavra ousada que foi pregada, confessada e proclamada. Em Hebreus 2,4 diz assim, Deus também deu testemunho da salvação por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Vejam, Deus dizendo que ele confirma a sua palavra, que ele confirma a pregação do Evangelho com sinais, maravilhas e diversos milagres com demonstrações do Espírito e com poder. Amém? É assim que Deus confirma. A confirmação é essa. Com sinais, maravilhas, com demonstrações do Espírito e com poder. Quando a gente vai para Romanos 15, o apóstolo Paulo terminando o ministério dele, escreve uma das suas últimas cartas, a carta aos Romanos. e no finalzinho da sua carta, em Romanos 15, ele diz assim, Romanos 15, verso 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, transbordem pelo poder do Espírito Santo. E no verso 18, ele vai declarar uma das declarações mais bonitas do apóstolo Paulo. E ele declara em Romanos 15, 18, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meio do meu intermédio, agora escutem isso, em palavra e em ação. Em palavra e em ação. Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. O Evangelho nunca foi projetado para ser proclamado apenas em palavras, mas em palavras e em ação. Jesus ensinava ou para explicar o que ele tinha acabado de fazer ou para explicar o que ele estava para fazer. Jesus sempre fazia dessa forma. Atos 1,1, quando o médico amado Lucas vai escrever o segundo volume dele, o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo para o seu destinatário assim, Teófilo, no primeiro livro eu escrevi a respeito de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar. Jesus não só ensinava, ele também fazia. E o Apóstolo Paulo falou, quer saber, vou seguir o exemplo. Eu vou pregar, mas vai ser em palavra e vai ser em ação. Quando Jesus exortou Nicodemus sobre nascer de novo, Nicodemus veio até Jesus em João capítulo 3. E ele declara assim, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus. Ou seja, sabemos que tu és professor, sabemos que podes ensinar, sabemos que pode nos dar lições, sabemos que pode ler o Antigo Testamento e interpretar e dizer para a gente, ué, Nicodemus, como é que você sabe que Jesus é mestre? Ele complementa, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ação e palavra tem que estar junto. Proclamação vem junto com ação, irmãos. O dom do ensino na perspectiva de Deus sempre foi para ser um dom da palavra que preparasse para obras, ações e milagres. Nunca foi para ser reduzida como é na cultura ocidental. Na cultura ocidental os mestres são fontes de informação. Não é culpa nossa, a gente nasceu nessa cultura. Mas Deus está nos restaurando para o caibra original de 2,40 metros. Deus está nos restaurando para o padrão original de Jesus. e o padrão original de Jesus que ele ensinou e seguiu com demonstração e demonstração seguindo o ensino. Ele diz, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, Paulo diz assim, eu não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meio do meu intermédio, em palavra e em ação. o que ele está falando? Eu não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meio intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Veja, queridos, foi dado ao apóstolo Paulo a missão mais difícil, porque pregar para os judeus era assim, era desse jeito assim, sabe o Messias? Lá em Isaías eles dizem, aham. Sabe o Messias? Lá em Jeremias eles dizem, aham. em Ezequiel também sei e nos salmos sei então ele veio ele veio? Que legal ele veio mesmo? Veio. Então eu quero me juntar a esse grupo dos que creem que o Messias veio. Agora quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso chega na Turquia na Grécia ele fala assim, sabe o Messias? Ele diz assim, quem? O Messias eu não sei nem que palavra é essa significa ungido Cristós aí ele fala, aham, o que que tem? É, ele foi prometido foi? É e ele morreu o terceiro dia ah, tá e ele ressuscitou ah, tá ressuscitou tá bom se o apóstolo Paulo chegasse nesses lugares só com palavra só com discurso ele tá arrombado queridos quando nós chegamos as pessoas mais incrédulas tenha certeza disso elas só vão se dobrar ao nome de Jesus quando elas verem o poder de Deus através da sua vida muita gente na tua família você já desistiu de orar por elas eu quero te conclamar nessa noite a não desistir dos seus familiares e a pedir pela manifestação do poder de Deus na vida deles porque quando eles verem o poder de Deus o poder de Deus é irresistível não tem argumentos quando eles verem o poder de Deus os milagres acontecendo as escamas dos olhos caem a graça de Deus os abraça e a salvação de Jesus vem sobre eles vocês precisam entender esse ponto esse ponto a fim de levar os gentios a Deus a fim de levar os gentios a Deus como? ele continua no verso 19 pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus assim desde Jerusalém e arredores até o ilírico lá no final da Europa proclamei plenamente o Evangelho de Cristo eu adoro essa palavra plenamente completamente 100% do Evangelho assim assim como em palavra e em ação assim como por meio de sinais e maravilhas por meio do poder do Espírito de Deus eu proclamei plenamente o Evangelho de Cristo o Evangelho completo de Cristo é o Evangelho que prega o perdão de pecados pela fé no sangue de Jesus e no sacrifício de Jesus é o Evangelho que prega que o reino de Deus está próximo é o Evangelho que experimenta o poder do Espírito Santo esse é o natural da vida do cristão esse é o natural esse é o normal isso não devia nem nos assustar já devia estar sendo tão praticado mas o problema é que dois mil anos se passaram e a gente começou a se comparar com a geração anterior sabe uma coisa a gente não está tão mal porque a geração anterior andava de terno e gravata cantava cantor cristão não tinha parede preta nem telão de LED então a gente está bem queridos eu quero te conclamar a se comparar com o padrão original de Jesus esse é o padrão esse é o padrão de Jesus é esse que ele espera de você foi isso que ele ensinou vão e façam discípulos ensinando a guardar tudo o que eu lhes ordenei tudo o que eu lhes ordenei em poder de sinais e maravilhas deixe-me ler mais um verso e eu vou falar só um pouquinho e a gente termina atos 10 verso 38 e eu quero te falar da chave para você viver em poder junto com seus irmãos diz a palavra de Deus em atos 10 38 Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e com ele andou e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele você já leu esse versículo de trás para frente quando você lê esse versículo de trás para frente você lê assim porque Deus estava com ele ele curou a todos porque Deus estava com ele ele curou a todos quando Deus está com você querido algumas coisas diferentes devem acontecer quando Deus está com você uma cooperação é necessária para que ele faça o que está na natureza dele fazer ele curou todos os oprimidos do diabo porque Deus estava com ele sabe uma coisa que Jesus é Deus ele é eternamente Deus isso é eternamente verdadeiro mas esse versículo está ressaltando o lado da humanidade de Jesus como dependente do Espírito Santo dado a ele pelo Pai e é esse quadro que é o modelo para a vida cristã natural e normal de uma pessoa que é completamente dependente do Espírito Santo de Deus Jesus realizava o que realizava porque como um homem se submeteu ao Espírito Santo de Deus veio sobre ele João Batista disse aquele que vier ele me avisou aquele que você vier o Espírito Santo vir sobre ele e repousar e permanecer esse é o que batiza com o Espírito Santo esse é o que batiza Jesus e sabe querido nessa noite a tentação que chega ao nosso coração é deixar a cultura ao nosso redor redefinir o Evangelho que pregamos quando na verdade é o Evangelho que pregamos que tem que redefinir a cultura ao nosso redor a tentação dessa noite é deixar as nossas decepções e desapontamentos pessoais e experiências pessoais mudarem o Evangelho que pregamos quando é o Evangelho que pregamos que tem que mudar as nossas experiências pessoais o Evangelho é que vai mudar a sua experiência o Evangelho é para ser preservado do que ele é o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e eu não preciso de uma explicação eu só preciso de coragem para obedecer muitas vezes nós chamamos técnicos para consertar coisas na nossa casa e eu não quero que ele fique me explicando eu quero que ele conserte e rápido de preferência e às vezes a gente quer o operar de Deus na nossa vida nós queremos entender todos os detalhes todas as minúcias e querido se você entendesse todo o agir de Deus você seria Deus você não foi programado para entender você foi programado para obedecer e o Senhor Deus declara na sua palavra nessa noite que aquele que proclamar a sua palavra em obediência a ordem que Jesus deixou os sinais o acompanhariam os sinais o acompanhariam e eu quero te convidar a participar disso nessa noite pois estamos proclamando a palavra aqui Jesus Cristo é o caminho é a verdade e é a vida quantos creem que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida quantos creem hoje pela primeira vez na sua vida que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida quantos que hoje estão dizendo pela primeira vez eu creio Deus te abençoe mais alguém dizendo hoje pela primeira vez Deus te abençoe mais alguém dizendo hoje pela primeira vez eu creio Jesus Cristo é o caminho é a verdade é a vida se eu não tiver te vendo balança o braço assim que eu vou te ver essa palavra foi proclamada vocês ouviram é a palavra mais maravilhosa do mundo e talvez o Espírito Santo esteja hoje te trazendo para esse lugar para que você tenha a prova de que ele assina embaixo essa palavra com sinais e maravilhas e eu quero convidar novamente todos aqueles que precisam de sinais e maravilhas em sua vida para vir aqui à frente não aqueles apenas que receberam a Cristo mas aqueles que precisam de uma cura no seu corpo hoje uma cura na sua alma hoje você precisa de cura na sua coluna no seu coração na sua pressão alta na sua diabetes na sua ansiedade na sua depressão vem aqui à frente nós vamos fazer uma última oração o pastor Filipe vai vir ministrar também pode vir eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé porque se você ficar aí no seu lugar você vai ministrar daí pra cá também nós vamos fazer um momento final aqui onde a palavra de Deus nos garante que quando o evangelho é pregado ele confirma com sinais e maravilhas mas eu não quero que você venha à frente com medo não a palavra de Deus nos diz na carta aos hebreus que nós devemos entrar com toda ousadia no santo dos santos porque sabemos que ele é galardoador daqueles que o buscam eu quero que você enche o seu coração de coragem eu quero que você enche o seu coração de ousadia eu quero que todo medo seja lançado fora e o poder de Deus será derramado nesse lugar nessa noite hoje é noite de graça existe graça disponível aqui eu não sei o que você veio buscar mas Deus é Deus que fala a verdade nele não há sombra nem mudança de variação diz a carta de Tiago a verdade Deus está nesse lugar a luz de Cristo foi proclamada a mensagem foi proclamada a graça nesse lugar para você receber o seu milagre hoje é noite de milagre nesse lugar hoje é noite de manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sabe querido eu estava com outro sermão preparado ali não era esse mas o Espírito Santo ficou me incomodando o tempo todo ali durante o culto dizendo a palavra que eu quero que você pregue é a palavra do meu evangelho porque eu vou hoje confirmar com sinais e maravilhas Espírito Santo de Deus estamos na tua presença e onde o Espírito do Senhor está tua palavra garante ali a liberdade por isso proclamamos liberdade em nosso meio todo o Espírito contrário a liberdade de Cristo nós damos palavra de ordem que bate em retirada agora no nome de Jesus no nome de Jesus proclamamos a liberdade do Espírito Santo de Deus liberdade contra todo medo liberdade contra toda palavra negativa que receberam na infância contra todo trauma liberdade contra toda falta de autoestima liberdade para que saibamos a identidade que temos em Cristo Jesus proclamamos liberdade e libertação se existe algum Espírito maligno nesse lugar seu lugar não é aqui nós damos palavra de ordem sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus esse lugar é o lugar do Espírito Santo de Deus e proclamamos a pureza de Deus nesse lugar todo o Espírito de incredulidade nós repreendemos em nome de Jesus derrama agora da tua fé o dom da fé a fé sobrenatural que vem sobre nós vem sobre nós Espírito Santo de Deus vem com teu fogo consumidor vem nos purificando vem tirando tudo que impede o teu milagre de acontecer tira toda incredulidade coloca corações como de criança aqui na frente corações de uma fé de uma criança que vem diante de um pai pedir certo que vai receber se vai sendo mal sabe dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem nós proclamamos a sua cura Senhor repreendemos toda enxaqueca no nome de Jesus dores de cabeça pessoas estão há meses aqui na frente com dores de cabeça nós repreendemos agora no nome de Jesus todo tumor se você veio aqui à frente com câncer todo tumor é dissolvido agora pelo poder do amor de Jesus se você veio aqui à frente com problema de pressão alta toda pressão alta regularizada agora pelo sopro do Espírito Santo de Deus se você veio aqui com problemas de estômago refluxo ácido você não aguenta mais problemas no seu estômago causados por ansiedade o Espírito Santo de Deus diz agora eu regularizo tudo na sua vida você está livre de toda dor pelo poder do Espírito Santo de Deus você é mulher que sofre de doenças do útero curada em nome de Jesus agora entrega diante do Senhor doenças da coluna quantas pessoas precisando ter a sua coluna restaurada você que precisa de uma coluna nova diante do Senhor faça movimentos aí no seu lugar em fé e diga pra ele eu faço o movimento eu faço como o Pedro eu dou o primeiro passo na água pra andar sobre as águas você que chegou com os ombros doídos com tendões machucados com sequelas de acidentes automobilísticos e se acostumou com a dor o pai tá dizendo filha não se acostume com a dor eu nunca quis a dor sobre a sua vida nunca quis a dor você que luta contra o vício das drogas que cai a todo momento eu proclamo liberdade completa sobre a sua vida liberdade completa você que tem doença na sua vista eu proclamo vista completa na sua vida audição completa na sua vida joelhos perfeitos e restaurados no nome de Jesus você que tá com seu quadril doendo há tanto tempo o Senhor quer fazer um quadril novo pra você agora no nome de Jesus no nome de Jesus eu não sei qual é a sua enfermidade eu não sei se o Espírito Santo não me revelou a sua enfermidade nessa noite mas se você tá aqui nessa noite você não depende que eu declare a sua enfermidade você depende de deixar o amor de Deus passar sobre você você depende que o amor de Deus venha sobre você como uma enxurrada como uma cachoeira diz pra ele pede a ele agora clama a ele agora ir no seu lugar não espere uma palavra profética clame a ele peça fé peça fé senhor tira dúvida tira dúvida me contempla na minha pequena fé mas tira toda dúvida o teu evangelho é sobrenatural o teu evangelho é poderoso o teu evangelho é poderoso não está no pregador os sinais não acompanham o pregador os sinais acompanham a palavra é a palavra que foi proclamada é a palavra é a palavra Santo Espírito de Deus faça desse momento um momento autêntico um momento do céu um momento para a glória do Senhor um momento onde as pessoas possam sentir agora manifestações físicas no seu corpo calor frio tremor eu não sei é o Senhor que está tocando agora Espírito Santo que o teu poder flua nesse lugar flua sobre eles para trazer a tua cura para trazer a tua manifestação o teu sobrenatural que algumas pessoas ao chegarem em casa hoje colocarem a cabeça no travesseiro o teu anjo visite o teu anjo visite corrobora valida assina embaixo a tua palavra é verdade os teus sinais acompanham a sua palavra Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Salvador de todo aquele que crê o reino de Deus está próximo o reino de Deus é chegado o reino de Deus está ao seu alcance estenda sua mão de fé toque nas vestes de Jesus e seja curado pelo poder do santo nome do servo Jesus no nome de Jesus proclamamos saúde divina proclamamos saúde divina nesse lugar no nome de Jesus amém e amém glorificado seja o teu nome Senhor glorificado seja o teu nome glorificado seja o teu nome Amém